De repente me deu essa louca vontade de estar com você Para conseguir não me tornar natural, meu viver, vou viver Esquecer de uma vez quem estará com a razão E matar a vontade do meu coração Descobrir novamente o sabor do prazer Ir a lua e voltar quando estou com você É o remédio que vai me curar de todo esse mal Já andaram dizendo você lamentou minha falta fidel Diga pros seus amigos que não esqueceu Aqui, Saúl, tudo seu Se todo seu medo é eu não aceitar Vou contar um segredo, não dá pra aguentar Não vá, não vá Não faz imutir se enganar Pois tantas você fez com sua indecisão Não vá, não vá, não vá Não vá, não vá, não vá, não vá De repente me deu essa louca vontade de estar com você Dar um bom final e voltar natural Para o meu viver, vou viver Esquecer de uma vez quem estar com a razão E matar a vontade do meu coração Descobrir novamente o sabor do prazer Ir a lua e voltar quando estou com você É o remédio que vai me curar de todo esse mal Já andaram dizendo você lamentou minha falta fidel Diga pros seus amigos que não esqueceu Deixe tudo de lá Olha, é brincadeira, hein? Pois se todo seu medo é eu não aceitar Seguinte, galera, o negócio é que não dá Vai, vai, vai Você é o remédio que não tem que se enganar Pois tantas você fez com sua decisão Se o tris da aventura Nós curtirão só me dar Não, 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 não Preciso de vocês, para te dar Pois não vai nos dever, com sua indecisão Se o que sabe a tua Eu preciso de vocês Para me ajudar, por favor Pois não vai nos dever, com sua indecisão Se o que sabe a tua Eu preciso de vocês Para me ajudar, por favor Pois não vai nos dever, com sua indecisão Se o que sabe a tua Eu preciso de vocês Para me ajudar, por favor Pois não vai nos dever, com sua indecisão Se o que sabe a tua Eu preciso de vocês Então vai nos dever, com sua indecisão